Quarta-feira, 13 de outubro, começa agora na telinha da TV Sim, canal 16.1, o Ronda da Cidade. Vamos juntos com as principais notícias da área policial e o cotidiano do Sul Capixaba. Você participa com a gente pelo WhatsApp 28 99991 7726, enviando aquela bronca, os flagrantes pelas ruas de sua cidade, sempre participando com a gente, a sua participação é primordial para o nosso programa. Vamos aos destaques de hoje. Homem é executado a tiros no interior de Cachoeiro. Acidente entre ônibus e caminhão deixa feridos em Conceição do Castelo. PM é recebida a tiros em baile clandestino em Cachoeiro. 3 mil postos de trabalho temporários devem ser criados para as festividades de fim de ano no Espírito Santo. Essas e outras notícias no programa de hoje. E eu começo o programa de hoje falando de acidente grave na BR-262 em Conceição do Castelo. Foi durante a madrugada. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Nathan Rodrigues. Oi, Wanderson. É isso mesmo. Mais um acidente foi registrado aqui na BR-262, na nossa BR-262. Dessa vez foi ali em Conceição do Castelo. Seis pessoas ficaram feridas. Elas estavam em um ônibus que provavelmente estava em algum tipo de excursão. Eles saíam de Governador Valadares, em Minas Gerais, e seguiam para Guarapari, na manhã desta quarta-feira, que foi quando o acidente aconteceu. A gente tem as fotos, as imagens desse acidente, que mostra claramente que o caminhão e este ônibus colidiram, bateram na traseira ali. A dinâmica do acidente não foi informada pela PRF, mas os feridos, esses passageiros que ficaram gravemente feridos, eles foram levados para hospitais ali da região em volta. Sobre o caminhão, do caminhão, nenhum ocupante ficou ferido. O motorista não ficou ferido, outros ocupantes também não ficaram feridos. E a Polícia Rodoviária Federal faz uma alerta para tomar cuidado. Ainda mais nessa época de feriado prolongado, o pessoal aproveita para viajar, para sair. A gente teve um feriado com chuva, que aumenta ainda mais o risco de acidentes na região, na nossa BR. Então tem que redobrar a atenção, tem que estar usando o cinto de segurança, respeitar os limites de velocidade, as placas de sinalização que tem pelas BRs, pelas nossas rodovias aqui do estado, para não cair na estatística e ter mais mortes, mais acidentes registrados. Então, esse acidente aconteceu na BR-262, em Conceição do Castelo, na manhã desta quarta-feira, e seis passageiros de um ônibus, de uma aviação, ficaram gravemente feridos. A gente não conseguiu ter acesso ao estado de saúde dessas vítimas. Mas, assim que a gente tiver mais informações, a gente volta a trazer aqui no programa Ronda da Cidade. Vanderson. É como você disse, Natan, a gente não tem os detalhes do estado de saúde dessas vítimas, mas quando se pega a rodovia, é sempre importante redobrar a atenção para ir de forma segura e retornar também de forma segura e de forma bem tranquila. Mudando agora de assunto, uma boa notícia. O comércio do Espírito Santo já está iniciando as contratações temporárias para o reforço das vendas de fim de ano. O período de contratações temporárias para as festas de final de ano já começou no Espírito Santo. Nessa rede de loja masculina, a expectativa é contratar mais de 10 funcionários para a época de maior movimentação no comércio. E claro que o lojista já está mais otimista. A gente está numa expectativa muito grande porque, como a gente teve esse tempo todo de pandemia, claro que ela ainda não acabou, mas a gente espera que as pessoas venham e todo mundo já está começando a querer realmente fazer o seu próprio Natal. E lembrando que todos ainda não se vacinaram, mas ainda já é uma grande ajuda porque a maioria da população já conseguiu se vacinar. E nessa loja tem até cartaz avisando que estão aceitando currículos. Eles sempre estão contratando a empresa que segura o funcionário. Se o funcionário quiser ficar, é só ele dar o melhor dele. E aqui, assim, está sempre contratando. Um ano, praticamente um ano todo, eles contratam. Estão precisando e agora a gente está contratando desde agosto. Estima-se que até 3 mil vagas sejam abertas no comércio em todo o estado. Os dados são da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo. De acordo com o diretor da FEComércio, o avanço da vacinação e aumento da circulação de consumidores nas ruas devem fazer com que o Natal e o Ano Novo de 2021 seja mais positivo. Pois é, nós não estamos eufóricos, mas estamos otimistas sim, porque tudo está caminhando de que nós teremos um dezembro muito bom na medida que a população já está toda vacinada. Há um pouco mais de segurança dos consumidores em relação ao futuro, em relação à empregabilidade. Isso tudo vai refletir no desempenho do varejo e, consequentemente, nos empregos. As vagas temporárias já estão sendo disponibilizadas desde setembro até novembro. Mas os lojistas, segundo José Carlos Bergamin, vão manter as ofertas até a primeira quinzena de dezembro. Ainda segundo a Federação, a expectativa é que 20% desses trabalhadores temporários sejam efetivados. Tradicionalmente, pelo menos 20% permanecem e este ano há uma tendência de permanecer mais, porque nós estamos com os quadros muito reduzidos. É claro que isso vai depender um pouco do cenário da economia para o começo do ano. Se ela continuar com a expectativa de positiva, a gente vai reter mais destes temporários. De acordo com a projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a estimativa é que 94 mil trabalhadores temporários em todo o Brasil sejam contratados para atender o aumento sazonal das vendas neste final de ano. A maior parte deve ocorrer no ramo de vestuário, com 61% e também de supermercados, com 20%. O setor do vestuário é uma demanda reprimida, nós ficamos muito tempo sem comprar roupa nova. Então, depois de alimentos ou depois de supermercado, o setor que mais vai empregar é o comércio logista, especialmente naqueles produtos chamados de uso pessoal, vestuário, calçado e confecção, produtos de beleza, cuidados pessoais, nessa direção das pessoas celebrar o Natal, de voltar a se emocionar ou valorizar-se, se apresentar de uma maneira renovada para o novo ano que vai começar já numa expectativa de que nós deixamos, de fato, todas as dificuldades de saúde e de economia para trás. Para os comerciantes, o Natal é a data comemorativa mais esperada do ano. Por isso, a entidade prevê ainda o aumento de quase 5% nas vendas natalinas, em comparação com o ano passado. Não existe uma euforia da sociedade e dos lojistas, mas há sim um clima de positividade, de que nós temos um horizonte melhor pela frente. Isso tudo vai nos ajudar no consumo das famílias. E depois do intervalo, PM é recebida a tiros durante baile clandestino em Cachoeiro. A gente volta já. De volta com Ronda da Cidade. Acompanhe o nosso programa pelas redes sociais do aquinoticias.com. Quero aproveitar para convidar você para participar do programa pelo WhatsApp 28 999 917726. A sua participação é muito importante. Você tem aquela bronca no seu bairro? Fez um flagrante? Envia para a gente que vai ser muito bem-vindo. Agora, preste atenção neste caso. A polícia militar foi recebida a tiros na noite de ontem, em uma festa clandestina em Cachoeiro. Na noite desta terça-feira, militares receberam denúncias sobre um baile funk clandestino na rua Ana Maria Amaral, no bairro Valão, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Equipes da Força Tática foram ao local e dispersaram os participantes. Durante a ação, criminosos do alto do morro efetuaram disparos em direção aos militares. Todas as viaturas foram encaminhadas para o local. Equipes da Guarda Civil Municipal deram apoio à PM no entorno do local, onde estavam vários jovens e adolescentes. O policiamento foi concentrado entre o posto de gasolina da entrada da favelinha e a avenida Mauro Miranda Madureira, até por volta da meia-noite. De acordo com a polícia, sete viaturas estiveram no local onde o evento acontecia, sem a liberação das autoridades públicas. Apesar dos tiros, ninguém ficou ferido. Agora, a Polícia Civil trabalha para identificar os atiradores e também os responsáveis por realizar o baile funk. As imagens são impressionantes. Parece que em outro estado, parece que são imagens no Rio de Janeiro. Vou pedir o tocha para colocar de novo. Não sei se nós temos a imagem de tocha para colocar de novo. Uma festa clandestina, né? A gente nem sabe quantas pessoas tinham ali. E aí muitas pessoas que querem, né? Pessoas, empresas de eventos legalizadas, sérias, querem fazer e não conseguem. E aí esses caras pegam, fazem de qualquer jeito, colocam essa multidão lá, sem qualquer tipo de prevenção, sem máscara, sem nada. E aí a polícia vai para conter, conter essa situação aí e é recebida a tiro. Foram sete viaturas, a gente viu aí, a Polícia Militar teve que pedir apoio até mesmo da Guarda Civil Municipal para conter essas pessoas e dispersar. Só que os criminosos já estavam lá na espreita, nos morros, esperando a polícia para chegar metendo bala para cima das guarnições que tiveram que agir. É uma situação muito complicada no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapimirim. As imagens realmente muito impressionantes. E que as autoridades, né, deem atenção às empresas que querem fazer eventos de forma legalizada. Porque de forma legalizada as pessoas são testadas e aí tem que apresentar a caderneta de vacinação ou aplicativo comprovando que foi imunizada. A gente viu nessa semana em Anchieta uma grande multidão, mais de duas, três mil pessoas reunidas no meio da rua. Ou seja, quando quer fazer, faz de qualquer forma. Mas se for feito de forma controlada, eu tenho certeza que a coisa vai ser muito melhor. Em relação a esse confronto lá no bairro Valão, se você tem qualquer tipo de informação que possa ajudar a polícia, liga aí para o Disco Denúncia 181. Mudando de assunto, ontem foi o Dia das Crianças e nós queremos saber, você sabe quais são os direitos das crianças e dos adolescentes? A repórter Paula Leão conversou com uma advogada especialista em direito da família sobre esse assunto. Confira na reportagem. Você sabe o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente? Olha, eu já ouvi falar, obviamente, da lei, mas não tenho conhecimento aprofundado sobre o assunto. Bom, ele abrange a cobertura, o direito, dá suporte para as crianças poderem exercer tudo o que elas têm direito. Eu entendo assim, que tudo o que elas têm direito está ali nessa lei, o que elas podem, o que elas devem, o que ela pode exigir de todos. Acho que é uma lei, né, para proteger as crianças, né, na sociedade, né, para que elas tenham garantia, né, do que elas precisam para crescer saudavelmente, né. A Constituição Federal de 1988, o ECA, como é conhecido esse documento, garante que toda criança e adolescente, independente da cor, etnia ou classe social, sejam tratados como pessoas que precisam de atenção, proteção e cuidados especiais para se desenvolver e tornar um adulto saudável. O Estatuto, ele prevê que toda criança, ela deve viver com dignidade, saúde, educação, livre de todo o assédio psicológico, abuso físico, e isso é um dever da família e da sociedade. A formação e o desenvolvimento infantil tem sido uma preocupação constante de pais e educadores. Inicialmente, eu entendia que seria por um período curto, né, então a gente manteve algumas atividades em casa mesmo, né. Quando foi se estendendo, né, então a gente entrou com a escola online, né, e no caso dele, ele se adaptou muito bem às aulas online, né. Porém, de acordo com a especialista no assunto, a família também é parte fundamental no elo que colabora para o desenvolvimento pleno da criança e do adolescente, principalmente em tempos de pandemia. Durante a pandemia, a educação da criança passou a ser da família e a escola passou a ser secundária. Ela dava o apoio à família para que a criança se mantivesse num nível de educação o mais próximo possível de uma sala de aula. Foi efetivamente um período muito difícil para as famílias, porque manter as crianças num ritmo escolar, online, realmente trouxe para as famílias e para as crianças e adolescentes um grande desgaste, porque o cansaço, a rotina, ela foi totalmente alterada. E como os pais têm conseguido lidar com a situação para estimular o desenvolvimento de seus filhos em casa? Usei os recursos que a escola deu online, né, e paciente e dedicação, né, porque teve que estar com ele 24 horas, né, e dar a atenção que ele precisava. De acordo com a especialista, em tempos de coronavírus, há muitas questões preocupantes que representam a ameaça para a efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Especialmente para as crianças e adolescentes de escola pública. Muitos não tiveram acesso mínimo a uma internet para que pudesse fazer o acompanhamento de suas casas, né, com o currículo escolar. Isso trará, com certeza, um atraso educacional, que certamente agora, pós pandemia, deverá ser buscado uma forma de minimizar. E acaba de chegar a informação para a gente da Polícia Rodoviária Federal. É o seguinte, a Polícia Rodoviária Federal encerrou às 11 horas e 59 da noite de ontem a Operação Nossa Senhora Aparecida 2021. Foi um reforço feito nas estradas federais que cortam o Espírito Santo durante esses dias, né, de sexta-feira até ontem. E de acordo com a PRF, durante os cinco dias de operação, foram registrados 33 acidentes e nenhuma vítima fatal ainda bem. Comparando aí com o mesmo período aí, o mesmo feriado de 2020, ocorreram, né, 39 acidentes, havendo uma redução, portanto, de 15%. De acordo com dados oficiais, a PRF fiscalizou 1.066 veículos e 1.348 pessoas. Teve teste de bafômetro, teve apreensão de veículos e tudo mais. Essas informações completas você acessa daqui a pouquinho em aqui noticias.com e sim noticias.com.br. Agora, vamos ao giro de notícias com as principais ocorrências da nossa região. Um homem de 39 anos foi executado a tiros na noite desta terça-feira em Cachoeiro. De acordo com a Polícia Militar, o Asley de Souza Costa foi assassinado na frente do filho de 6 anos. O crime ocorreu próximo a uma praça em Itaoca. A mulher de Asley contou que ele tinha passagens pelo sistema prisional do Estado e havia fugido da prisão em maio deste ano. Segundo ela, na tarde de ontem, o Asley saiu de casa com o filho para passear de carro. De acordo com a perícia, próximo ao corpo foram encontradas 15 cápsulas de pistola 9mm. Os tiros atingiram o rosto e o tórax da vítima, que teve o corpo removido para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa do município. E um carro caiu em um barranco que cedeu com as chuvas na rua Mário Rios, no balneário de Iriri, em Anchieta. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. De acordo com a Defesa Civil, o caso aconteceu na Praia da Areia Preta. No local está em construção um muro de arrimo, mas com as chuvas a rua cedeu e o carro que estava estacionado acabou indo parar no barranco. E a equipe de investigadores da DEIC, com apoio de agentes da DENARC de Cachoeiro, recuperou uma motocicleta tomada em assalto no último dia 4. Segundo o delegado Rafael Amaral, após diligências, os policiais conseguiram recuperar a motocicleta que estava estacionada na frente da casa do suspeito, que foi detido com pássaros silvestres. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional do município. E uma colisão de um veículo num poste na comunidade de São Joaquim, em Cachoeiro, deixou 280 famílias sem energia elétrica na madrugada desta terça-feira. Na colisão, dois postes caíram e interditaram completamente o acesso à comunidade, inclusive para motos. A alternativa para chegar ou sair de São Joaquim foi uma estrada secundária no bairro Aeroporto. A EDP Excelsa informou que equipes trabalharam no local para restabelecer o fornecimento de energia. E depois do intervalo, vamos mostrar o flagrante de roubo de carro em Cachoeiro. A gente volta já! De volta com Ronda da Cidade. Está gostando da nossa programação? Conta para todo mundo. Chama o seu vizinho, seu pai, sua mãe, todo mundo para sintonizar a TV Sim, canal 16.1. É muito fácil. Você vai lá, pega o controle remoto, clica em menu, busca automática de canais e, claro, você vai assistir a sua programação 100% voltada para o sul do Espírito Santo. Agora, preste atenção neste caso. Câmeras, registraram roubo de veículo em Cachoeiro. Veja na reportagem. Um homem teve seu carro roubado no bairro Paraíso, em Cachoeiro. De acordo com a vítima, ele levava o filho para a escola quando o assalto aconteceu. O crime foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver o momento que o homem aparece no canto da tela, andando tranquilamente pela rua. A vítima estava no veículo, quando foi surpreendida pelo suspeito, que ficou por um tempo falando com o homem. Depois, ele retira o motorista do carro. A vítima abre a porta de trás e pega o filho. O criminoso entra no carro e foge. De acordo com o homem, o suspeito estava armado e ainda levou um aparelho celular. Quem tiver informações sobre um carro modelo Sandero Branco, com placa RBD2F49, pode entrar em contato com o Disque Denúncia 181. Realmente não está fácil, né? A insegurança é muito grande pelas ruas de Cachoeiro e Itapemirim. Um minuto aí de descuido, o cara chega armado, aponta para a sua cabeça e aí você perde um patrimônio, perde o carro, como esse rapaz perdeu aí nesse crime registrado em Cachoeiro e Itapemirim. Agora vamos mudar um pouco de assunto com a pandemia, aumentar os casos de pessoas que procuram atendimento médico já com câncer em estado avançado. Em Cachoeiro, existe um programa de prevenção. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Samuel de Fraga. A gente está aqui em frente ao Hospital Evangelico, no setor de Oncologia, de tratamento, né? As pessoas que fazem tratamento de quimioterapia e tem uma grande novidade, é justamente sobre esse assunto que a gente vai falar agora com a doutora Sabina Leixo, que é oncologista, vai falar para a gente sobre um programa muito especial e muito interessante e a gente fala sempre da prevenção, né doutora? E é disso que trata esse programa. Fala para a gente. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigado. Muito bom poder informar a população de um projeto novo chamado Previne-se. É uma plataforma digital em que as pessoas vão poder conhecer o seu risco de ter câncer, né? As pessoas têm, às vezes, muito medo, dúvidas, qual o exame que eu tenho que fazer, será que eu tenho risco aumentado de ter um câncer? Então, essa plataforma, o Previne-se, ela vai te avaliar em relação a cinco tipos de câncer, que representam 70% dos casos de câncer no Brasil. Então, a pessoa vai entrar na plataforma, vai colocar as suas informações e essa plataforma, que é interativa, ela tem uma inteligência artificial, vai dizer para você, quando você botar seus dados, se você tem risco normal de ter câncer, se você tem risco aumentado, se você tem que fazer algum exame, se tem que fazer alguma avaliação médica. E você recebe um relatório disso. Com esse relatório, a pessoa vai poder realmente ser ativa no seu cuidado. Ela vai poder ir a um posto de saúde, ela vai poder abarcar uma consulta com um especialista para poder fazer os exames e fazer as avaliações que foram sugeridas pela plataforma. Então, a gente espera que com essa ferramenta, que é gratuita, a pessoa possa realmente ter o poder de cuidar dessa saúde e buscar a população, na verdade, os recursos que ela possa ter acesso para poder se cuidar. Então, doutora, e a gente já sabe que a prevenção é o melhor remédio contra uma das doenças que mais mata no mundo. Exatamente. Então, o diagnóstico precoce é fundamental. O câncer tem cura na fase inicial e, às vezes, as pessoas não têm essa informação. O Previne-se, que é essa plataforma inteligente, gratuita de avaliação, vai permitir que todo mundo consiga se avaliar seu risco e cuidar da sua própria saúde. Não vai precisar depender de ninguém. Ela vai fazer a sua avaliação, vai ter seu score de risco e vai poder buscar se ajudar e cuidar da sua saúde e, quem sabe, assim, a gente diminui o número de casos de câncer avançado no Brasil. E como é que as pessoas fazem para acessar, para chegar até essa plataforma? Então, no site do Hospital Evangelico, você vai conseguir achar uma aba do Previne-se e aí você vai clicar e aí começam todas as interações e as perguntas, tá? A gente vai colocar o endereço eletrônico para vocês no site e a gente vai informando a todos. A gente quer fazer uma grande divulgação disso, porque a gente, quanto mais pessoas acessarem, mais pessoas se cuidarem, a gente vai poder diminuir os casos de câncer. Só lembrando que a gente, aqui em Cachoeira de Itapemirim, a gente fez uma parceria com a Prefeitura de Cachoeira, com a Secretaria de Saúde. Então, o paciente que é de Cachoeira de Itapemirim, que entrar com suas informações e precisar de barcar uma consulta, ela vai ser encaminhada via sistema para um link para barcar a consulta online para fazer a sua avaliação. Quem é pelo SUS vai poder conseguir barcar, agendar a sua avaliação, caso for necessário, com um especialista. Pois é, olha aí, Vanderson Amorim, para toda a população de Cachoeira de Itapemirim, é uma importante ferramenta, como a doutora agora acabou de dizer, a prevenção é o melhor remédio. Doutora Sabina Aleixo, queria agradecer sua presença aqui no Ronda da Cidade. E é isso aí, gente, vamos acessar a plataforma, vamos se autoexaminar através dessa plataforma digital. Mais uma vez, eu repito, a prevenção é o melhor remédio. Bom, a gente volta aí aos estúdios com você, Vanderson Amorim. Obrigado, Samuel de Fraga. Aquele velho ditado, né? Prevenir é melhor do que remediar. E esse programa, com certeza, vai ajudar muita gente. E o Ronda da Cidade vai ficando por aqui. Reveja o nosso programa pelas redes sociais. Outras notícias você confere em aqui notícias.com e sim notícias.com.br. A você, uma excelente quarta-feira. Lembrando que nós temos um encontro marcado amanhã, ao meio-dia e à noite, às 7 horas. Um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho